Oi gente, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou levar vocês junto comigo lá pra loja onde tudo custa 20 reais Isso mesmo, e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas Deixa o like aqui abaixo, se inscreve no canal Agora eu vou levar vocês comigo pro mundo 20 Com preço único de 20 reais, você compra muita coisa bacana Gente, eu sou encantada por essa loja Sem dúvida das lojas baratinhas aqui na minha cidade, essa é a que eu mais gosto de garimpar Olha só esse prato de melamina, pra quem tem piscina, é uma ótima ideia Agora dá uma olhada nas taças, pessoal Como eu falei, tudo aqui custa 20 reais a unidade Então algumas peças valem o valor, outras nem tanto Mas olha só que perfeição dessas taças Esse modelo aqui é bem moderno, ele é novo no mercado Não gostei muito, confesso que eu prefiro os mais tradicionais Mas essa taça ganhou meu coração Dá uma olhada que peça linda Super moderna, diferente e clássica ao mesmo tempo Vai ficar lindo numa mesa posta Continuando nesses copos, vejam só Eles tem vários tamanhos diferentes São peças muito bonitas E aqui você consegue fazer um jogo completo Essa aqui também é uma taça bem moderna Com um estilo bem diferente Esse modelo foi o que eu escolhi pra minha casa Acho também ele super legal E a gente tá sempre renovando essas peças Ou adquirindo mais quantidade E aqui tem até uma que é bem grandona, pessoal Agora dá uma olhada nesses potes de vidro Com a alcinha pra apoio da colher de bambu Ele é hermético, a tampa também é de bambu Achei lindo Aqui também encontrei esses galeteiros com a tampa de inox São bem práticos Às vezes você tem um restaurante Tem uma lanchonete Quer praticidade no dia a dia Pra um cantinho do tempero Tem esse moedor também de inox Tem uma linha enorme de produtos de inox Pra tempero E pra mim, assim, é o ideal Fica bem legal Pra gente usar tudo padronizado na cozinha Então cada kitzinho a 20 reais Olha só esse galeteiro Que vende na minha loja Ele é maravilhoso Eu uso dele na minha casa Encontrei aqui esse conjunto de taças, gente Que eu vi na outra loja individualmente Por 18 reais a unidade E aqui custa 20 reais o par Agora dá uma olhada nesse outro pote aqui Com a tampa de bambu Vocês viram o meu cantinho do café, não viram? Quem não assistiu ainda, procura aqui abaixo Eu fiz um cantinho do café lindo aqui na minha casa Com tudo de bambu E essa parte aqui de vidros reciclados Também é bem legal Pra quem quer economizar E ainda fazer uma decoração legal Você tendo um olhar bacana Consegue aproveitar essas peças Encontrei aqui, inclusive, uma chaleira de vidro Essa não vai ao fogo Mas eu achei ela bem bonitinha É uma peça legal pra você dar de presente Pra quem você sabe que gosta de chá Ou gosta de coisas de cozinha Olha só, é um mimo interessante Por isso que eu gosto de garimpar nessas lojas Por isso que por mais que a gente veja Peças iguais em todas as lojas Uma peça ou outra você vai se surpreender Olha só essa jarra de vidro Ela é diferente Vem com uma tampa de acrílico Eu já acho isso super legal O suco não pega tanto gosto da geladeira Acho interessante E aqui também, como eu disse Tem várias peças que talvez não valem o valor Mas outras valem super a pena Adorei esse medidor de vidro bem grandão Não sei talvez pra que eu usaria um tão grande Mas achei interessante Agora, essa forma de pão de vidro Me conta aqui nos comentários quem já havia visto Essa é super novidade pra mim, gente Uma forma de pão retangular de vidro Olha que peça linda E a gente não se limita a assar só o pão, né? Pode ser um rocambole de carne Pode ser várias opções aí Que você vai inventar no dia a dia E chegando nesse corredor aqui Eu tenho certeza que se o meu marido chegasse aqui E visse a quantidade de coisa legal que tem a 20 reais Ele não falaria tanto do tanto que eu venho nessa loja Porque realmente até eu me surpreendo Tem peças aqui que eu não faço ideia pra que serve Mas outras, vejam só, me agradam muito Pazinhas pra jardinagem Um kit com três E agora eu encontrei esse cesto Achei ele super legal Ele suporta 10 quilos E ele arma Como se fosse aquele varal de chão Ele tem toda uma estrutura de metal E você consegue abrir ele num cantinho Acho legal pra lavanderia 20 reais e você organiza as roupas Olha só quanta coisa interessante ainda tem por aqui Eu gostei bastante dessa lanterna Acho legal pra deixar em algum cantinho da casa Quando precisar E olha só a variedade de utensílios, gente Eu encontrei aqui um kit Que é uma tábua, um ralador e uma faca Por 20 reais Olha só que brinde legal pra você presentear Alguma lembrancinha Essa tábua aqui eu não vou resistir Grudei nela aqui dentro da loja Porque era única E vou levar ela E no final, quando eu mostrar as comprinhas Eu mostro pra vocês o porquê que eu levei ela Um item que eu me apaixonei Que eu tô assim encantada É esse jogo americano de madeira Aqui tá escrito que é descanso pra panela Porque realmente o design dele é do descanso de panela Mas eles fizeram num tamanho maior Que eu logo acionei a ideia do jogo americano Olha só que peça legal E você adquire na minha loja também Olha só essa bandejinha de inox Pra colocar a toalhinha de papel no banheiro Gente, eu sou dessas frescuras Quando a gente recebe mais pessoas Ao invés de deixar a toalha única Eu gosto de deixar várias separadas E esse tamanho aqui tá ideal Uma coisa que me surpreendeu muito nessa loja Foram esses quadros Ele monta um leão colorido na sua parede E infelizmente só tem essa estampa do leão Mas é um quadro super bonito Faz uma vista legal na sua casa Por apenas 20 reais E olha só quanto quadro legal tem aqui Por 20 reais Eu não consigo nem mostrar todos pra vocês Mas vou passar aqui rapidinho E vocês vão ver a infinidade de coisas Outra novidade que eu encontrei aqui Foram essas petisqueiras Elas imitam o bambu pessoal Não é de bambu Mas a gente sabendo cuidar Elas duram uma vida Olha só que amor Essas decoraçõezinhos E tem uma que eu achei mais bonita ainda Pra fazer uma mesa de dia dos namorados Uma coisa mais romântica Ou até organizar algum cantinho na sua cozinha Imagina só Vários potinhos com a tampa de bambu Em cima desse coração Você também consegue adquirir essas peças Aqui na minha loja Aqui tem várias molduras Gente Olha só quanta moldura bonita Uma coisa que eu adoro É que por exemplo Eu estava precisando de uma moldura hoje Uma moldura pra fazer uns quadrinhos Lá pra minha lavanderia E antes de eu procurar em qualquer lugar Eu fui lá na loja de 5 reais E lá eu encontrei as molduras Mas se eu quisesse uma moldura mais arrumadinha Por 20 reais eu encontraria aqui E ficaria super satisfeita Então depende muito do nosso orçamento Daquilo que a gente está precisando Olha só esses porta-retratos Se vocês vissem de perto Gente Eles tem muita qualidade Então aqui tem um pouco de tudo Vejam só essas colheres São super bonitas Infelizmente elas não tem O cabo inteiro de silicone Elas tem essa divisória aqui E eu vou falar pra vocês Elas sempre acumulam um pouco de gordura A gente tem que dar muita atenção A essa emenda Essa aqui com o cabo de madeira Eu acho legal até pra gente servir a mesa Mas não pra cozinhar Na hora de cozinhar Prefira essas aqui Com o cabo inteiro de silicone Essas aqui Como eu falei Eu já tive exatamente esse modelo aqui Que eu estou segurando E não gostei Esse daqui é muito mais durável Mais resistente E o que eu sempre falo pra vocês Quer presentear alguém Não sabe o que dá Escolha uma faca bonita Bacana É um super presente Todo mundo precisa de faca Todo mundo usa facas E olha a variedade que tem aqui Eu fico lembrando gente Da minha concunhada Ela adora facas Tem uma coleção E inclusive encontrei aqui Aquela barra imantada Pra você parafusar na parede E deixar as suas facas Lindas expostas E você pode adquirir Essa barra imantada Na minha loja Ela serve pra qualquer tipo de faca Encontrei aqui Essas garrafinhas térmicas Mas não é nada do tipo Que o meu marido Estava procurando Preciso encontrar Uma garrafinha térmica Boa pra ele deixar no carro Mas aqui tem uma variedade enorme O André esteve aqui comigo E escolheu também Uma garrafinha Esse modelo aqui Que eu estou mostrando É o que eu escolhi pra mim É super prática Aqui dentro de casa Porque eu mantenho ela Na geladeira Vejam só quantos relógios Tem aqui Achei esse aqui Bem vintage Legal pra deixar assim Num cantinho da casa E aqui gente Tem mesmo de tudo Um pouco Vende até vassoura Tem vassoura Tem esses negocinhos Pra limpar O vaso sanitário Tem até mope Eu comprei um aqui Que eu gosto bastante Não é esse modelo aqui Não Esse aqui é novidade Tem escova de cabelo Que às vezes no supermercado É muito caro Olha só os tapetes Eu vou tentar passar devagarinho Mas eu vou vir outras vezes Pra fazer o tema Mais enxoval Pra casa Nessas lojas Aqui a gente fala mais Sobre utensílios Domésticos Não deixa de ser enxoval Mas olha só gente Quanta panela linda Quantas formas interessantes Mas eu vou nichar mais O nosso conteúdo Pra que eu traga mais temas Pra busca aqui no YouTube Pra vocês mesmo Se aprofundarem Em cada etapa Em cada setor Dessas lojas Olha só gente Cadeirinhas Pras crianças Aqueles vasos Que eu amo De paixão Agora com o preço único De 20 reais Eu fiz muito vídeo Legal nessa loja Ela reinaugurou Como mundo 20 E antes disso Ela liquidou tudo A 50% E eu gravei tudo Aqui pro canal Se eu fosse vocês Não perderiam Continue aqui Na playlist De tour pelas lojas Que vocês vão ver Muita coisa legal Que já passou por aqui E até se inspirar Pra encontrar peças Nesse estilo Olha só Quanta peça de acrílico Interessante tem aqui Então deixa eu mostrar Pra vocês As minhas escolhas Lá na loja De 20 reais Vamos começar Com essa tábua De carne E eu vou deixar Pra vocês aqui O motivo De eu ter trazido Essa peça A gente tem um prato Vou pegar ele ali E vou mostrar Pra vocês Eu tô sempre falando Pra vocês Sobre prestar atenção Na hora de escolher As suas peças Na hora de comprar Eu tenho esses pratos Há muito tempo Inclusive tem ele disponível Na minha loja E hoje eu encontrei Essa tábua maravilhosa De churrasco Gente Olha como combina Eu uso apenas um prato Eu não sirvo ele Assim pra gente Comer o churrasco Eu uso ele Pra servir a carne Sabe Por exemplo A gente corta aqui E serve aqui Agora falando sério Eu tô com dó De deixar o marido Cortar desse lado Eu acho que eu vou falar Pra ele usar Do lado de cá Ó Né Onde é branquinho E a gente mantém A decoração Combinando com o prato Eu sempre gosto Dessas peças É Pra deixar separado mesmo Eu tenho Uma vasilha fechada Pra colocar a carne Então aos poucos Você entendendo O seu estilo E você vai combinando As suas peças E essa primeira peça Me surpreendeu muito Que foi esse espelho redondo Olha só que peça linda Gente Eu tô encantada por ele Achei que ele é muito bem feito Bem acabado Bem forte Olha só a parte de trás Bem acabadinho E eu vou fazer uma decoração Daqui uns dias Tô juntando algumas peças E esse daqui vai fazer parte Desse espaço Quem mais se apaixonou Por esse vidro Lindo de viver Gente Com apoio Pra colherzinha A hora que ele passou Aí no vídeo Fala sério Se você não gostou Dessa peça Ele é hermético Com a tampinha De bambu Tem aqui Até alcinha De vidro Pra apoiar a colher Deixa qualquer Cozinha arrumadinha Bonitinha E esse vidro Você encontra Na minha loja Você pode me chamar Aqui Nesse WhatsApp Que a gente conversa E eu posso enviar Pra você Olha que peça linda Gente Dá uma olhada Na diferença Dessa peça Sem lavar Aqui ela tá Do jeitinho Que eu trouxe Da loja Com etiqueta E essa peça Depois de lavada Olha só Que maravilha Ela vai ficar Perfeita Com o copo Que eu tenho Eu me apaixonei Por essa taça Lá na loja Eu acho Que ela é bem diferente Combina Com o estilo De decoração Que eu gosto Ou seja Ela vai ficar Exposta Numa bandeja Eu trouxe Mais de uma unidade Caso alguém Tenha interesse Pode me chamar Aqui no WhatsApp Da loja E eu vou usar Ela no meu dia a dia Pra fazer os meus drinks Como eu sempre falo Pra vocês Quando a gente encontra Uma coisa legal É pra gente O melhor É pra nossa família A gente tem sim Que usar E olha só Que peça linda Ela vai combinar Perfeitamente Com o copo Que eu comprei Eu vou mostrar ele Pra vocês O copo custou Apenas 5 reais E eu adoro Fazer a mesa posta Usando taças E copos Então essa peça Aqui vai entrar Assim Pros favoritos Do meu enxoval E eu acho Que quem gostou Não deveria Deixar de adquirir Eu achei ela Muito interessante Uma peça diferente Que a gente não vê Na casa de todo mundo Eu gosto bastante Dessa exclusividade Vejam só O brilho Desse copo Ele tem um canelado Lindo Pelo lado de dentro Ele é texturizado E ele tem Uma presença Bonita Na mesa Eu já fiz Mesa posta Com ele Fica lindo Porque eu gosto De colocar A taça E o copo Também Acho que fica Bem moderno Eita gente Tá passando moto Aqui na rua Mas esse copo Vai super combinar Com aquela taça Muito elegante Eu tenho certeza Que se meu marido Fosse lá no corredor De ferramentas Ele ia ficar Doido também Encontrei Uma extensão De 10 metros Olha só Branquinha Parece ser bem Reforçada A fiação É boa E eu já tava Precisando A hora que eu passei Lá por aquele corredor Vocês viram Que eu mostrei Um corredor enorme Só de ferramentas Desse tipo De utilidade Eu não pensei Duas vezes E peguei Essa extensão Agora essa aqui É minha Viu marido Espero que vocês Tenham gostado Dessas compras Que possam Se inspirar Aí do outro lado Quem tiver afim De adquirir Alguma peça Tô aqui no whatsapp Pra conversar Com vocês Um super beijo E até nosso próximo vídeo